CINDY LOPPER No show de lançamento do seu novo álbum Dia 1º de novembro, no Olímpia, em São Paulo Garanta antes o seu ingresso Promoção Jovem Pan 2 CINDY LOPPER Depois de 5 anos, os maiores hits da música pop de volta ao Brasil Você tem que estar lá Estão de volta com o show da internacional, primeira, única e autêntica CINDY LOPPER Só hoje no Olímpia E mais músicas do último CD Uma coletânea dos maiores sucessos de sua carreira A cantora norte-americana CINDY LOPPER chegou bem humorada para a entrevista coletiva Pediu desculpas pelo atraso e foi logo posando para as fotografias Apesar dos cabelos bem amarelos, ela está com um visual mais discreto CINDY LOPPER já esteve por aqui em 1989 E escolheu o Brasil para começar sua turnê pelas principais capitais da América Latina Depois, segue para três capitais da Europa e termina a temporada 94 no Japão Sobre a música brasileira, ela disse que adora os ritmos Embora não tenha influências diretas em seu trabalho Considera a cultura brasileira muito rica E o que mais a atrai é o carnaval Em sua única apresentação no Brasil, em São Paulo, nesta terça-feira CINDY LOPPER vai cantar sucessos como Time After Time e Two Colors O Jornal da Manchete, segunda edição CINDY LOPPER estão de volta A cantora norte-americana lança discos com antigos sucessos E faz show único em São Paulo O Jornal da Cultura 60 Minutos começa agora O povo com velhos sucessos E faz show único no Olímpia em São Paulo O pop que dividiu o cenário da dance music com Madonna nos anos 80 Está no Brasil pela primeira vez Ela faz um show único esta noite em São Paulo A Starlet, que já está com 40 anos Chegou ontem à cidade e mostrou que, apesar de madura Continua tão irreverente como nos velhos tempos Quem já conseguiu esquecer ou tirar da cabeça essa melodia Na década de 80, auge do sucesso de CINDY LOPPER Girls Just Want To Have Fun monopolizou as rádios e as pistas de dança O embalo pop, a voz estridente, o visual exótico de garota rebelde Conquistaram o público e a mídia Mas o tempo passou A CINDY LOPPER, que chegou a São Paulo Está bem humorada como sempre Apesar de mais séria e menos famosa O show que faz no Olímpia É um apanhado de antigos sucessos Seguindo a coletânea do último disco Pergunto surpresa Por que Girls Just Want To Have Fun Não está no programa Como você conseguiu o programa do show Não acredite em nada disso Receita maquiada após a coletiva CINDY LOPPER falou sobre a produção visual De que forma o seu visual interfere na sua música De que forma um aspecto alimenta o outro Acho que no passado fazia uma espécie de cinema Se me sugeriam uma cor, eu mudava o cabelo Descobri que as cores me ajudavam Me inspiravam E não consegui mais evitar as mudanças Via um jardim florido e pensava Por que não colocar esse roxo nos meus cabelos? Mas eu não faço mais isso Depois de Two Colors Passei a usar os cabelos e a maquiagem De um jeito mais clássico Hoje uso apenas o que não é óbvio Hoje, na sua opinião Como você sente as comparações que foram feitas Entre você e Madonna Principalmente na década de 80? Você acha que essas comparações Atrapalharam ou ajudaram de alguma forma a sua carreira? Honestamente, eu acho que essa comparação Surgiu porque éramos mulheres Duas mulheres sexys e criativas Que faziam o que queriam Para nos ter sob controle A sociedade nos dividiu e nos colocou em competição Apesar de sermos artistas completamente diferentes No passado, eu me senti mal com isso É como ter duas crianças E dizer o tempo todo Você é linda E você é inteligente O que significa Que a linda é burra E que a inteligente é feia E que estamos todos nessas pequenas categorias As comparações são sempre um velho pacto sujo Para tirar o poder das mulheres O 60 Minutos volta amanhã ao mês? Uma boa tarde para você e até lá Até amanhã Eu falo I said, I'm sorry, baby I'm leaving you tonight I found someone new He's waiting in the car outside I'm having a hustle in the way We saw each other I'm relaxing low I said, yeah, I'm never went with you That was the one thing When I was looking at all And I was gonna live in the car Metró Chegando para a curta temporada Cyndi Lopper veio para uma única apresentação De um show que atraiu fãs renitentes E muita gente que queria ver de perto A cantora que já foi rival de Madonna Mais surpreso do que no palco da Cyndi Lopper A gente encontra aqui no saguão do show da Cyndi Lopper A gente tem um dos fã clubes mais heterogêneos do mundo Por exemplo Humilda Apaixonada pela Cyndi Lopper Apaixonadíssima Onde você arrumou essa faixa? A gente comprou Ah, bom, então ela é tão apaixonada assim Eu sei que você já vinha de casa com uma faixa dessa Ah, mas é que a faixa que eu tenho em casa é relíquia As coisas da Cyndi que eu tenho em casa eu não tiro de lá As coisas da Cyndi que eu tenho em casa Vamos lá, o que você tem em casa da Cyndi? Não é só as faixas Ah, então tá muito bom Marcelo Oi Por que você é fã de Cyndi Lopper? Principalmente pelo biquinho sensual que ela faz para cantar Que é demais Muito louco Adoro a Cyndi Lopper Adoro ela cantando, dançando, fazendo tudo Conta aqui, Liza Conta a história que dividia vocês quando vocês eram pequenas Eu era Cyndi Lopper, ela era uma dona quando a gente era pequena A gente fazia cover no quarto para a família inteira Quando tinha Natal, Ano Novo, festa Ela ganhava, ela ganhava Ela, peraí, ela era quem? Cyndi Lopper Cyndi Lopper ganhava? Deixa eu ver outro pedaço aqui Das pessoas Aqui é um fã clube também um pouco heterogêneo Que se divide literalmente em dois As que estavam em casa sem fazer nada absolutamente E não tinham programa melhor Véspera de feriado, é isso? Imagino que sim E essas fãs que vieram devor... Que é o seu caso, por exemplo? Ah, meu caso eu amo a Cyndi, ela é demais Uhul! Só queria conferir uma coisinha Você tem quantos anos? 17 17 anos Significa que quando a Cyndi Lopper estourou, você tinha 8 anos Minha mãe escutava a Cyndi Lopper comigo na barriga dela É sério, é sério isso que ele falou agora Eu também Cassio, grande fã de Cyndi Lopper? Não, eu vim só conhecê-la Você não tinha nada melhor para fazer hoje? Ah, não... Eu me casava, por exemplo, você não acredita? Sim, eu não acredito Minha mãe não acredita Mais um caso típico de show de Cyndi Lopper Uma delas, uma da turma, adora a Cyndi Lopper E arrastou o resto No caso aqui, quem que adora e arrastou o resto? Todas, todas adoram Todas gostam, mas ela que... Ela que trouxe a gente pra cá, ó, ela Ela é a mais fã? Ela é a mais fã Confirma isso? Não Quem você arrastou? Ele Por que eu? Você veio por obrigação aqui? Sim, mas por amor a ela, olha que lindo Agora, tudo fã da Cyndi Lopper ou você teve que convencer? Teve trabalho? Não, tudo fã Não, tudo fã Tudo fã Tá, música favorita da Cyndi Lopper Só testando aqui Vi a propaganda e falei assim Não temo que ir de qualquer jeito na Cyndi Lopper Eu arrastei, vamos ou não vamos Minha mãe quase me deixou ir Tomara que ela assiste isso aqui Eu tô muito feliz, mãe, de estar aqui Tá bom? Tem uma revelação bombástica pra fazer O nome da Cyndi Lopper é Cyndi Stephanie Não sei se é muito bombástica não Oi, eu sou a Cyndi Lopper e você está assistindo me em Semana Rock Hoje no Semana Rock, a volta de Cyndi Lopper num único show no Brasil Três amigos descobrem o melhor das instalações na Bienal Andrés e Igor falam da turnê brasileira do Sepultura A banda alemã N Factor agrada rappers de São Paulo E Marina, em fim de temporada do show O Chamado, já pensa no próximo álbum Oi, eu sou a Cristina e a gente está começando Semana Rock Se alguém estava com saudades da Cyndi Lopper e seu pop anos 80 Pode matar essa semana num único show em São Paulo A cantora veio promover seu último álbum Twelve Deadly Sins and Then Some Que é uma coletânea de antigos sucessos E só tem duas músicas inéditas O show foi no Olimpia na terça-feira Detonou, nota 10 para a Cyndi Foi demais, cara Maravilhoso, amei O visual dela, assim, muito, muito legal A voz detonou Eu sempre tive um som engraçado na minha voz E eu nunca poderia colocar o meu dedo na essa coisa E eu não conseguia saber o que estava errado Eu fui para as leis vocais Eu aprendi tudo que eu pudesse Só porque eu tinha esse som que não ia sair Só faltava tocar alguns Eu não gosto dessa música Eu sei que você gostou dessa música E eu tive uma experiência ruim com isso Então eu não fiz o meu nome Desculpe Tem muitas diferenças Entre quem eu sou agora E quem eu sou quando eu comecei Eu tinha que jogar alguma coisa pra ela Só que se eu jogasse a camiseta Eu ia sair no frio Então sei lá Acho que meio um pouco sujo Mas foi de coração Pegou, ela pegou Achei meio nojento Mas pegou Enquanto lembro A coisa pra mim Foi Ser totalmente Naive E não sabendo Ahma E não sabendo Que Depois de cried Se fomκionar É que não称 Tudo muda Tudo muda Isso muda Do Weiss Wacord Eu adorㅋㅋ Eu senti A turnê da Cyndi Lauper continua pela América Latina e acaba na Ásia, onde ela fica até o fim do ano.